A plantação com os 100 mil pés de maconha foi encontrada na zona rural de Baixa Grande do Ribeiro, um dos menores municípios do Piauí. O acesso ao local é difícil, o que dificultou o trabalho da polícia. Uma quadrilha interestadual, formada por pessoas de vários estados, é responsável pelo plantio. Dez integrantes da quadrilha estão fora agidos. Até agora, nove pessoas foram presas. Entre elas, duas são do Piauí, cinco do Pernambuco e duas do Ceará. Segundo a polícia, a droga produzida no local era vendida para todo o Nordeste e para algumas capitais do Sudeste do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a polícia, esta é uma das maiores plantações de maconha já encontradas no Brasil. Essa plantação era bem estruturada, tinha vários tanques abastecendo, fazendo irrigação dessa plantação. Esse pessoal já viaja há um bom tempo no local e pela dimensão dessa droga que foi plantada, a gente acredita que seja uma quadrilha especializada.